Em patrulhamento pelo bairro São Francisco, em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, a equipe de ronda ostensiva da Guarda Municipal abordou um homem e, em consulta dos dados criminais, constatou que possuía dois mandados de prisão. O homem, morador de outro município, foi conduzido ao plantão policial de Itatiba e permanece preso à disposição da justiça. Alguns moradores de Itatiba sentiram tremores de terra por volta das oito e meia da noite de terça-feira. Tais tremores seriam possíveis reflexos do terremoto de magnitude 6,8 que atingiu a norte da Argentina. A equipe da ITV Brasil esteve no local e acompanhou a retirada de moradores dos prédios da região do Jardim das Nações. Era por volta das oito e meia da noite desta terça-feira quando moradores da região do núcleo residencial Erasmo Crispim relataram tremores em suas residências. Eu cheguei oito horas, quando foi oito e meia, estava o pessoal lá movimentando aquele movimento, tinha tremor, nós não tínhamos, ninguém também foi, pedi para alguém sair de lá dentro, tudo tranquilo. Chegou os bombeiros, aí voltou, não, pode voltar que não tem problema nenhum, voltaram. O corpo de bombeiro militar esteve no local fazendo vistoria e, após, liberou os moradores a retornarem às suas residências com segurança. Exatamente, o pessoal teve, após ser recebido o chamado por volta das 20h30, a equipe esteve pelo local, a equipe que trabalhou no fundo noturno, e foi verificado que não houve nenhum tipo de dano à estrutura, nada que oferecesse risco aos moradores locais. Sismos fortes e profundos costumam colocar prédios altos em oscilação ressonante. Por isso que a maioria de relatos em São Paulo vem de pessoas que estavam em andares mais altos. O corpo de bombeiros foi acionado para realizar a vistoria nos dois condomínios, que sentiram os tremores nos apartamentos. Realizamos a vistoria, a defesa civil também foi acionada para proceder com a vistoria, e de imediato tem um risco iminente. O corpo de bombeiros está pronto ao atendimento 24 horas por dia de outurnamente, e o número do nosso telefone é 193, cai na nossa central em Campinas e imediatamente as chamadas são direcionadas para o posto, no caso aqui da cidade de Itatiba, e estamos à disposição da população para fazer o atendimento. Em nota, a defesa civil de Itatiba informou que os bombeiros foram acionados por moradores do conjunto de prédios da Avenida Vicente Catalani, no Jardim das Nações, e que a equipe acompanhou dando suporte e estando em contato direto com a defesa civil do Estado. Uma vistoria no local seria realizada nesta quarta-feira para checar tecnicamente possíveis reflexos da ocorrência. O padre Tarcísio Esperândio, da paróquia de Santo Antônio, como vigário regional, informou ao ITV Jornal que os padres da cidade estão se organizando para realizar as celebrações na paróquia de Fátima, diante do falecimento do Monsenhor José Antônio de Carvalho, na noite de sábado. Padre Tarcísio comentou que todos estão solidários ao povo daquela paróquia que sente a saudade do Monsenhor. A programação desta sexta-feira, dia de Nossa Senhora de Fátima, está mantida e contará com procissão às sete horas da noite, seguida de missa a ser celebrada pelo padre José Carlos, da paróquia de Santa Cruz. Itatiba está participando da segunda edição da campanha nacional, intitulada Maio Furtacor, que coloca em evidência a saúde mental materna. Furtacor foi escolhida por sua tonalidade alterar de acordo com a luz que recebe, como na maternidade, sem uma cor absoluta para aquele que lança o olear. A junção de meses e cores vem sido utilizada há tempos para chamar a atenção de campanhas necessárias na sociedade, de conscientização. Agora, por exemplo, estamos no Maio Amarelo, de prevenção a acidentes no trânsito. E o Maio ganhou uma nova campanha. É o Maio Furtacor, para chamar a atenção para a saúde mental das mamães. A representante desta campanha em Itatiba é a psicóloga Karin Hoffman Godoy. Karin, como você descobriu essa campanha que está na segunda edição e por que a necessidade de trazê-la para Itatiba? Bom, eu acompanhei a campanha o ano passado, já durante a campanha que foi modelo online. E aí, como eu já sou psicóloga perinatal, atendo com gestantes, puérperas e mamães nessa classe, nessa faixa etária da vida da mulher, eu acabei me envolvendo como voluntária na campanha para representar aqui a cidade de Itatiba. Essa é uma demanda grande que existe no consultório? Então, é uma demanda grande, mas é uma demanda ainda invisibilizada. Por conta da romantização da maternidade em si, a gente cresce, as mulheres geralmente crescem com a ideia de que a maternidade é algo que só se realiza na vida delas, traz só muito brilho. E a gente tem notado o adoecimento, a ampliação do número de adoecimento psíquico, principalmente o índice de depressão pós-parto, né, nessa faixa etária. Então, observou-se aí, principalmente agora durante o período da pandemia, um aumento expressivo no número de casos de adoecimento, de ansiedade, quadros de depressão pós-parto e também até o índice de suicídio materno, que é muito preocupante aí para a nossa sociedade, né. Quais são os sinais que a pessoa tem que prestar atenção para ver que ela está precisando procurar ajuda? Bom, acho que alguns sinais importantes e que, em sua maioria, são ignorados, né, principalmente pelas pessoas no entorno que esperam dessa mulher uma realização, uma felicidade tremenda, é essa coisa de não ver sentido muito nas coisas, o próprio pensamento suicida, né, vontade de fugir daquilo, né. Aí você vai falar, ah, mas não é normal um pouquinho sentir isso, sim. De alguma maneira, sim, né, mas a gente precisa ficar atento a essa dificuldade muito exacerbada, por exemplo, nos cuidados, ou a falta de apetite muito intensa, a alteração no sono, ou muito sono, a ausência dele, né. São alguns sintomas que a gente pode observar e como essa mulher se sente dentro dessa nova função, que não é uma tarefa fácil aí entrar nessa nova função, né. E quais serão as ações da campanha aqui em Itatiba? Bom, aqui em Itatiba a gente está com uma equipe de outros psicólogos, outros profissionais também, como consultoras de amamentação, doulas, médicos que se envolveram na campanha. A gente tem organizado ações no modo online, nas lives, né, que a gente pode compartilhar aí depois com vocês essas ações, mas a gente está, em algumas UBSs vão ter acolhimentos a essas gestantes que estão sendo acompanhadas aqui na cidade de Itatiba. A gente vai oferecer para elas a orientação a respeito do adoecimento psíquico, justamente para que elas entrem em contato com isso e não tenham esse estranhamento e sofram sozinhas. Então, que elas possam perceber e buscar ali ajuda quando sentir que algo está fora do lugar. E interessados agora na campanha, como podem ajudar? Bom, podem entrar em contato com o próprio site da campanha, né, que é www.maiofurtacor.com.br. Lá tem uma listagem de todos os representantes de várias cidades aqui do Brasil e também de fora do Brasil. É uma campanha a nível internacional. E também podem entrar em contato comigo, que sou a representante aqui da cidade, para propor qualquer tipo de ação. A ideia é que a gente amplie esse assunto e faça com que as pessoas saibam para onde correr e onde buscar ajuda para não levar ao pior, né, no caso, o adoecimento e até a relação com o suicídio mesmo. E haverá uma passeata no domingo? Sim, no domingo a gente está aqui com a campanha, é a atividade principal da campanha, né, que é a Marcha Furtacor, que vai ser agora no domingo, dia 15 de maio, às 9 horas da manhã. Várias cidades vão se mobilizar. A passeata aqui da região vai acontecer no Parque Ecológico de Campinas. A gente pode fornecer ali os dados, né, para vocês divulgarem. A gente espera quem quiser participar. Não é um evento só para as mulheres, é um evento familiar, né, porque a gente acredita que a gente só pode mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo mundo. A Associação Industrial e Comercial de Itatiba e Cita realiza nesta quinta-feira a palestra com o professor Mário Sérgio Cortella. O evento, marcado para as sete e meia da noite no Itatiba Esporte Clube, é especial em comemoração aos 50 anos da entidade. Marcado inicialmente para 2020, teve que ser adiado por conta da pandemia. Os ingressos estão esgotados. Os mais de mil disponibilizados foram adquiridos em menos de duas semanas. O Rotary Club de Itatiba promove na manhã deste sábado mais uma edição da campanha mensal de doação de sangue. A doação é um processo simples, rápido e seguro e é realizada em parceria com o Hemocentro da Unicamp. Os doadores passam por cadastro e triagem com os profissionais da coleta. Podem doar pessoas com idade entre 16 e 60 anos que pesem mais de 50 quilos. O doador precisa ter dormido ao menos seis horas na noite anterior, estar alimentado e hidratado. Por isso, os voluntários do Rotary disponibilizam o café da manhã aos doadores. O agendamento é feito de forma online pelo site bit.libarra.rcitatiba-doessangue. O Rotary também realiza atendimento pelo WhatsApp no número 11-969-162638. O Enem registrou um milhão de inscritos apenas no primeiro dia. O anúncio sobre o Exame Nacional do Ensino Médio foi feito pelo ministro da Educação, Vitor Godói Veiga. Os candidatos têm até o dia 21 de maio para fazerem esta inscrição. Se esse ritmo for mantido, segundo a Agência Brasil, a previsão é de que o total supere a do ano passado, quando três milhões de estudantes se inscreveram para a prova. Para a inscrição ser efetivada, é preciso pagar a taxa de R$ 85. O pagamento pode ser feito por PIX, cartão de crédito ou por boleto bancário. As provas serão nos dias 13 e 20 de novembro. As vendas no comércio varejista cresceram no mês de março. Os números são da Pesquisa Mensal de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE. Em março deste ano, as vendas no varejo cresceram 1% em relação a fevereiro deste ano, em 19 das 27 unidades da Federação. A alta de 1,0% é a terceira consecutiva e coloca a série histórica, em março de 22, 4,8% acima de dezembro de 21. Segundo o IBGE, em março e em relação a fevereiro deste ano, seis das oito atividades pesquisadas tiveram taxas positivas no volume de vendas do varejo. São elas, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, livros, jornais, revistas e papelaria. Outros artigos de uso pessoal e doméstico, combustíveis e lubrificantes, móveis e eletrodomésticos e tecidos, vestuário e calçados. As únicas atividades a registrarem variações no campo negativo foram hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com menos 0,2% de variação de fevereiro para março, e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que registrou queda de 5,9%. No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos e peças e de material de construção, o volume de vendas em março deste ano, comparado a fevereiro, aumentou 0,7%. E o ITV Jornal está terminando aqui. Até a nossa próxima edição.